Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá para como você melhorar a qualidade da tela do seu iPhone. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá. Vocês sabem que a tela dos últimos iPhones é fabricada pela Samsung e é uma tela AMOLED. Mas só que a Apple coloca lá a tecnologia dela, o jeito que ela gosta da cor, tá? A Apple coloca do jeito dela, a Samsung já coloca do jeito dela também, mais saturada. As telas dos iPhones mais antigos são telas LCD, só que você também pode modificar a tela ali. Então vou mostrar um truque para vocês, para vocês mudarem a tela dos seus iPhones, seja a tela do iPhone SE de primeira geração, que é uma tela LCD, que é essa daqui, ou uma tela AMOLED, que é a tela do iPhone 12 mini. Então tem alguns jeitos de você modificar e acabar melhorando. É claro que melhorando muito depende do gosto de cada um, beleza? Alguns gostam de um jeito, outros gostam de outro. Então vou mostrar agora para vocês o truque aqui no meu iPhone SE de primeira geração e no meu iPhone 12 mini. Vamos lá! Bom gente, vamos lá. Aqui está o meu iPhone SE, aqui o meu iPhone 12 mini, mas a primeira coisa é para você deixar o like aí embaixo. Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. E se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo e nenhuma dica aqui do canal. Aliás, segue a gente lá no Instagram também, beleza? Filipetech também, lá no Instagram. Bom, aqui nós temos o iPhone SE de primeira geração com o Jiren e o iPhone 12 mini com o Goku na forma God Red aqui e as duas proteções de tela vão estar aqui na descrição, beleza? Para você fazer o download. Bom, aqui é o seguinte, gente. Vamos primeiro na tela LCD. Vamos aqui em configurações ou ajustes, acessibilidade, tela e tamanho do texto. Uma coisa que eu faço sempre, que eu já falei para vocês, é diminuir o tamanho do meu texto. Eu coloco aqui em texto maior e diminuo tudo. Ou você pode diminuir o texto por aqui também, aqui por fora. Por tela e brilho, tamanho do texto e diminui o texto completamente aí. Bom, a primeira coisa que você pode modificar é aqui nos filtros de cor. Os filtros de cor podem ser usados para diferenciar as cores para usuários que são daltônicos e ajudar quem tem dificuldades para ler textos na tela. Para isso que é usado os filtros de cor, mas a gente pode usar para outros fins, né? Vamos entrar aqui no filtro de cor e ativar ele. O primeiro filtro de cor é os tons de cinza. Deixa tudo cinza, como você pode ver aí. Tudo fica cinza. O segundo é o vermelho. Tudo fica mais puxado para o rosa ali, para o vermelho, né? O outro é o verde e vermelho. Esse é do daltonismo, né? Isso aqui melhora para quem é daltônico. Esse aqui, vermelho e verde, é da Protanopia. E o de baixo aqui é da Tritanopia, que é o azul e amarelo. Esse aqui deixa a tela bem parecida com a tela da Samsung. Fica bem saturada, realmente. O contraste fica bem alto, como você pode ver aí, fica tudo muito destacado. Só que acontece o seguinte, para o meu gosto, né? Quando você vai entrar no Twitter, por exemplo, fica tudo muito na cor, muito exagerado. Logicamente, gente, isso aqui é para quem tem algum problema de acessibilidade, né? A gente está usando aqui só para mudar a cor da tela. Então eu prefiro aqui desativar os filtros de cor e colocar aqui em aumentar contraste. Para mim, assim fica melhor do que mudar com os filtros de cor. E a mesma coisa aqui na tela AMOLED, ó. Vamos aqui em ajustes, acessibilidade, tela e texto, filtros de cor. Vou mudar logo aqui para o filtro azul e amarelo, né? Que é o que eu mais gosto. E fica desse jeito aí. Logicamente, você pode também mudar a intensidade. Você pode colocar aqui, ó, com a intensidade bem baixa. Então, fica mais legal aqui na tela AMOLED, né? Assim fica mais leve. Vamos aqui no Twitter. Como você pode ver aqui no Twitter, ó, as cores ficam bem mais fortes, né? Fica bem parecido com a tela da Samsung. Eu tenho um Galaxy S21 e, olha, fica bem parecido realmente. Já com o contraste aqui na tela AMOLED, aumentar o contraste, o Twitter fica numa cor estranha, ó. Como você pode ver aqui, ó, fica claro. Fica um azul claro aqui no Twitter. Não entendi o porquê que acontece isso. Bom, gente, e assim você pode modificar a tela do seu iPhone. Pode colocar um filtro. Eu aconselho a colocar o filtro azul e amarelo. Ou você aumenta o contraste aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! Gostei de como fica nas duas telas. Tanto na tela LCD, quanto na tela AMOLED. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!